Oi, galera, tudo bem? Vou esperar um pouquinho, vou deixar essa live gravada. E tô aqui pra fazer a última chamada pras turmas de 4 de junho, né? Vai iniciar sim, no domingo, começa domingo mesmo. E muitas pessoas estão perguntando se ainda pode fazer a matrícula, né? Com o link da Bill. Pode, galera, pode fazer matrícula de vocês ainda. Faz o cadastro de vocês, fala com o consultor educacional, tá bom? É só falar com eles, olha, sou a indicação da embaixadora Bruna e quero entrar na próxima turma de 4 de junho. E aí vocês podem, vocês enviando o documento, tudo certo amanhã, aí vocês podem fazer a matrícula de vocês, pagar, né? Fazer o pagamento até dia 7 de junho. Então dá um tempinho legal aí, uma respirada bacana, tá bom? Só passando pra falar isso. O mestrado Psicologia Trabalho, tem Psicologia Organizacional, que trabalha justamente essa parte aí. É só clicar lá no link de cadastro, tá na Bill, que você consegue já adentrar nas turmas de 4 de junho. E aí o pagamento da matrícula vocês podem pagar até dia 7 de junho, aí fica bem legal. Aí na área de Psicologia é esse, né? Psicologia Organizacional, tem Tecnologias Emergentes em Educação, gestão de cuidados da saúde, desenvolvimento de negócios, inovação, estudos jurídicos com ênfase em Direito Internacional, é muito legal, muito legal. Tem 8 mestrados disponíveis, né? Que vocês podem entrar aí sem medo de ser feliz, tá? Então eu tô chamando, fazendo essa chamada aqui rapidinho, só passei aqui rapidão, pra avisar vocês, tá bom? Link da Bill pra pagar valor de convênio e realizar o sonho de vocês de serem mestres. De nada! Um beijo, gente, vejo vocês aí nos próximos dias, só de lembretes e ó, vamos que vamos. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!